Fala Fete, ta começando mais um Coidramia E hoje é dia De curtir sim Então vem comigo Então vem se Divertir Vem fazer Frango da mamãe Comigo Eu primeiro falei que ia postar Especializar as mães, então eu devo postar antes Com os internos Mas ta aqui o especial dia das mães Como prometido ta aqui E como falei com vocês, o especial dia das mães Mulher especial é com dia das mães Claro, dia das mães Antes de começar o vídeo eu queria dizer um oi para Thiago Paula E CS Reborn que mandou um oi Aqui no grupo No comentário Se você quiser um oi, um abraço, deixa o vídeo no comentário Que eu mando no próximo vídeo O que a gente vai fazer hoje mãe Ela que vai cozinhar, não sou eu Beleza? Você vai me ajudar né? Claro que eu vou ajudar Fala aí Então aqui nós temos frango Simples na panela Do jeito da mamãe Então aqui a gente tem 3 partes Coxa e sob coxa Já dei uns furinhos aqui Vou dar mais uns furinhos Tá? O tempero aqui é imediato Não é um tempero breve Não, se você quiser temperar Antes Né? Você pode temperar e deixar Mas se não, faça como eu faço Que é rapidinho A comida é bem rápida Tá? Aqui nós vamos Limão Tchau 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 E ai Tchau E ai Vocês não choram Agora aqui Vamos colocar Aqui na nossa panela Aqui na frigideira É de ferro Mas você pode fazer qualquer tipo de panela Desse que não grude Aí você põe só um fiozinho assim Mostra aqui bem pequeno Só um tiquinho E vamos colocar Esse frango Já tá quente a panela, mãe? Já tá quente, olha lá Tá saindo a fumacinha, foi ligado antes Vamos colocar de pele para baixo A própria pele Vai esforçar A gordura Do frango É só levantar um pouquinho E que ela vai esforçando Tá certinho, olha Não tem nada de óleo, tá vendo? Tá certinho, olha Né? Depois Vamos assim Deixar, levantar o fogo Ficar bem quente Ela vai esforçando Olha que pouquinho, olha E demora muito a salória, mãe? Não, demora Esse pote aqui Eu levo nos tempos mais ou menos Esqueci um minuto Para ficar no ponto De comer Tá? É importante Que coloque o frango Na frigideira bem quente Tipo uma frigideira teflon Pode ser com a menor pressão Que é mais grossa Tá bom? Tá soltando já o óleo Olha lá, ó Tá vendo? Na própria pele, ó Né? Quem gosta de comer Que ela esforradinha Ela tem que ficar bem Mouradinha Tá? Quando soltar mais um pouquinho Vamos virar esse trânsito E depois vamos deixar assim Tá? Bom Depois de um tempo Tá? Nós já voltamos Eu tô com a tampa aqui Transparente Que não era essa panela Não era essa panela Mas pra se ajudar aqui Né? Então aqui Olha aqui, ó Aqui você tá percebendo Já está fazendo a crostinha E o óleo Da própria pele Já tá soltando Tá vendo? Vamos estipificar um pouquinho Aqui embaixo Mais fácil E até deixar a pele Luzar lá E ficar lá Não tem que ser levantada junto Quando ela dá uma ligadinha Aí vamos virar Tá vendo? Vamos tirar a peça Vou segurar aqui agora Vamos tirar aqui Vamos fazer uma coladinha Depois que a panela Foi lavada Ficou bom brilho Exato Ficou Não tem que ser Bústica Mas Isso aí não é cobrante Tá vendo? Ó Cheio da solvina Agora vamos colocar Já o alho E vamos colocar Um pouquinho de água Forro alto Um pouquinho de água Para que de tão tiquinho Vamos abastar rápido E deixar assim Daqui a pouco nós voltamos Tá bom? Lembrando que tudo que está Receita está na descrição Tá bom pessoal? Então se tiver uma dúvida Aparece a descrição Que aquela receita De certinho Os ml Estamos soltando aqui Veja bem Aqui nós colocamos Né? Aquela Aquele pouquinho de água Tá? Olha lá O alho já está pegando lá embaixo Soltando o tempero no frango É um frango rápido Tá pessoal? Um frango assim que Não tem segredo É coisa rápida Como eu falei Estou usando aqui A panela de ferro Você pode usar qualquer tipo de panela Olha lá Soltou já o Soltando já o caldinho do frango Olha lá que gostoso Não é necessário colocar colorau Se você quiser colocar colorau Um tiquinho Só põe Mas o importante é que não fica vermelho Tá? Que é um franguinho assim Um frango rapidinho Tá certo? Olha aqui Aí nós vamos Dar mais uma viradinha Mais uma furadinha assim Uma viradinha Porque como ele foi temperado Na hora Então o tempero tem que entrar Né? Senão fica em solso Ó Então estamos virando assim E vale lembrar também Que a posição do frango Tem que ser tudo do mesmo lado Assim Pra não interferir na hora da coxa Da pele da coxa, né? Não ficar Ó Daqui a pouco nós vamos virar novamente E vamos colocar Cebola Se apertando assim, ó Se ela estiver mole aqui Porque ela está crua lá dentro, ó Ó Essa aqui já está mais menorzinha Está melhor Mas essa mole Molinha Porque está crua Então tem que fechar E fechando Deixando aqui Do que? Uns 5 minutos 5, 6 minutos Ela vai cozinhando Vai aderindo o tempero E vai fazendo aquela crostinha Tá bom? Daqui a pouco nós vamos voltar Que você curte o maverro frango Bom, pessoal Agora que nós vamos Depois daquele tempo, né? Aquela linha Tá? Nós vamos agora Virar o frango O problema Essa perna ficou tão bonita Que eu não acho que ia que ficasse O bebido grudou aqui Então Então Aí nós vamos Tirar E Tiramos Nós vamos colocar Cebola Você quer fazer cebola agora aqui? Faz cebola ou não faz cebola? Faz cebola Agora tudo por cima aqui Bom, nós estamos voltando Finalizando Tá? Já tá aqui a cebola Vamos levantar aqui Já Não tá totalmente murcha, né? Porque a menina tá tão crocante Agora eu vou fazer aquele Temperinho gostoso Tinha que dar no frango Tá bom? É É bem simples Né? E aqui vamos finalizar Com salsa Não é, ó Quem gosta de coentro Bota coentro Quem gosta de salsinha Bota salsinha Aqui a gente gosta de salsinha Se você gosta de coentro Coloca coentro, tá? Vamos dar mais uma tampadinha só Pra murchar a salsa O fogo tá baixo Tá bom? Aí já tem um pratinho aqui Pré-preparado com arrozinho Um tomatinho cortado Tá? Se você quiser pôr uma folha de alface assim Pôr, fica bonito Uma batata Cozida Ou até um pouquinho de farinha Né? Vamos abrir aqui agora? Acho que já deu tempo, né? Ó lá Já deu tempo aqui da salsa Dá uma murchadinha Poderia dar mais Se você quiser, deixa mais, né? Vamos colocar no prato, meu avô? Vamos Vamos lá Vamos pagar o fogo Pegar o prato Vamos pegar essa menor Ó Vou colocar aqui, tá? Vamos colocar um pouquinho de cebola Pra quem gosta de cebola Agora se você não gosta Vou colocar na cebola Mas tem que ter o sabor dela, tá bom? Vamos lá Experimentar Pois é, pessoal Eu fui convido de provar Foi convido de provar Vamos ver se tá bom É a comida da mãe Tô certeza que tá bom Não tem como tá ruim, entendeu? Comida de mãe Não tem como tá ruim Vamos lá Tá quente Hum Eu disse pra vocês, mano Não tem como tá ruim Não tem como Sinceramente, mano Não tem como tá ruim, não Você gosta aqui, mano Você gosta muito bom Muito bom, mano Muito bom, mãe Obrigado Muito bom Maravilha Gostou? Amei Amei Quer falar comigo? Quem gostou? Uma cebolinha Hum 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 Léo Maravilhoso, né? Tem um arrozinho Um tomatinho Você quer também com a vovó? Ele também quer, gente Ah, já deu pra ele Ele quer provar Já deu pra ele já É, Leonardo É isso aí, pessoal Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal E você tem que comentar, mãe Comenta no vídeo? Comenta, né? E compartilha com os amigos Pode compartilhar Pode compartilhar Tá vendo? A mãe mandou A mãe mandou Tem que compartilhar com os amigos Tá vendo? É isso, assim Gostou Faça e fome É bem simples É isso aí E esse que você dá Mãe, só não deu oi pro pessoal, mãe Não é mesmo Olha só que erro meu Como você é burro Fala aí, mãe Dá oi pro pessoal Ele tá com fome Tá com fome É, eu sou a mãe Irineu Esse grandão aqui Eu sou pequenininha Tu vai ver Mas ele é grandão Porque ele come né, viu Ele gosta de comer Mas a irmã A irmãzinha dele Falei, olha Faça o regilinho Ele vai fazer, tá? Ele vai fazer o regilinho Legal? Bye bye Gostou? Fala, segue prova É isso aí pessoal Valeu Muito obrigado